Salve, galera! Hoje eu estou aqui para fazer um tutorial para a gente descobrir um pouquinho mais sobre o Tug Shiger Up. Esse exercício que a gente vai usar, o kettlebell, é um exercício muito interessante. Foi um exercício que, para mim, foi uma descoberta há muitos anos atrás. Quando eu comecei a treinar com kettlebell, comecei a descobrir essa linha do treinamento funcional, treinamento integrado, que é uma das coisas que eu mais acredito hoje, que é essa mescla de exercícios de força com exercícios com o peso do próprio corpo, utilizando ferramentas como kettlebell, que tem como característica que o centro de massa não está na sua mão. Como vocês podem ver, eu estou até usando uma manhiqueira, porque quando você segura a alça do kettlebell e posiciona a carga, ela muitas vezes pressiona o seu punho. Portanto, se você tiver uma manhiqueira, você vai ver que facilita muito, principalmente, não só para elas, mas principalmente para algumas mulheres que têm um punho muito fininho. Então, é importante, a manhiqueira acaba protegendo. E a pegada é sempre muito forte. Mas sobre o touch, que é o exercício que eu vou falar especificamente, ele é praticamente a alma do trabalho com kettlebell. Por que, pessoal? Porque ele diz muita coisa em relação ao movimento. Então, imagina quando a gente vai fazer esse movimento de tirar o peso do chão, se a gente tiver algum ponto de performance dentro do movimento que não esteja sendo atingido de forma bem equilibrada, bem plena, o gesto não vai sair da forma completa e perfeita como ele pode sair. Ou seja, ele vai te dizer muito em relação à mobilidade de toda a parte de tornozelo, quadril, ombro e torácica de coluna. Então, ele vai dizer muito em relação às partes do seu corpo que são para ser móveis, que elas têm que produzir bastante movimento. E, ao mesmo tempo, ele vai mostrar muita coisa em relação à estabilidade. Se você não conseguir estabilizar lugares que são para ser estáveis, o movimento também não vai fluir de uma forma adequada. Um terceiro ponto que é maravilhoso de tudo isso, é que além dele ser extremamente corretivo no aspecto articular e possibilita você perceber várias coisas nessa coisa de você estabilizar bem o movimento, ele também torna-se um exercício extremamente condicionante, dependendo da forma como você organiza o seu treino e o coloca. Então, é um exercício que eu acho que vale muito a pena a gente aprender a fazer, tentar entender o passo a passo dele. Eu vou tentar fazer isso aqui com um tênis. Vocês vão ver que é o jeito que a gente ensina a fazer o Turkish Get Up. No primeiro momento, você não vai fazer com uma carga, porque a ideia é que você produza um movimento e não gere só sobrecarga. E, num segundo momento, eu vou executar ele para vocês com peso, para vocês irem entendendo um pouquinho mais. Certo? A gente tem um passo a passo do Turkish Get Up, para a gente poder trabalhar com segurança e com qualidade no movimento. Eu vou fazer passo a passo para vocês e aí a gente vai entendendo. Primeiro, galera, eu vou começar com o tênis, tá? Então, ó, estou indo para o chão. Por que com o tênis? Porque o tênis e a mão aberta, ele vai nos permitir trabalhar com essa coisa da estabilidade. Apesar de eu não ter sobrecarga, um tênis só, que deve pesar 100, 100 e poucas gramas aí, apesar de eu não ter nenhuma sobrecarga, eu tenho que estabilizar o tênis e não deixar ele cair da minha mão. Então, essa é a ideia. E a gente fazer esse movimento inteiro com o tênis na mão, mostrando estabilidade, achando pontos de equilíbrio, com certeza vai nos facilitar muito na hora que a gente for para o carobel. Lembrem sempre disso, pessoal. É super importante você fazer a progressão dos movimentos. Você não precisa começar num exercício com uma sobrecarga tão alta, certo? Então, o primeiro movimento do carobel, a gente vai imaginar que a gente está como se a gente estivesse em uma posição fetal, tá? Com a carga, isso vai ficar mais claro. Mas com o peso é a mesma coisa. A gente vai tirar o peso do chão, ó, com o tênis é a mesma coisa. Girei e levantei meu braço. Repara, turma, o meu braço, o meu punho, ele está bem em cima do meu cotovelo e do meu ombro. A minha perna, ela está, perna do mesmo lado do meu braço, ela está um pouquinho para fora e a outra perna um pouquinho para fora. Eu formo diagonais, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro movimento, ó, tentando encaixar, mantendo o cotovelo bem estendido, vindo para o meu cotovelo aqui. Então, esse é o primeiro momento. E logo na sequência, ó, eu subo e aproximo um pouco o meu braço do meu quadril. Nesse momento, galera, você começa a mostrar muita coisa em relação à estabilidade, cintura escapular e ombro aqui. A tua perna aqui, que vai fazer o movimento de subir, também está dizendo muita coisa em relação às extensões de quadril. E o meu ombro que está aqui atrás, ó, ele está super alongado. Essa posição seria errada. Eu estou muito encaixado. Subo o meu quadril. Pessoal, vocês vão perceber, na hora que vocês forem fazer esse movimento de subir aqui, ó, vai ter muita gente que vai parar na metade. Vai ter muita gente que vai para a ponta do pé. Sobe. Estende o quadril. Essa hora, o glúteo aqui do meu lado direito está fazendo muita força. E aí, eu passo a minha perna e fico nesse encaixe. Olha como é que eu estou, galerinha. Meu joelho está para frente aqui. Eu estou numa posição confortável e com a torácica aqui muito encaixada. Eu vou me movimentando até ficar reto. E logo na sequência, subo. Certo? Qual que é o caminho de descida? Mesma coisa. Joelho. Vou escorregando lateralmente o meu braço, encaixando as costas. É sempre legal você olhar para o peso que o carobel. Eu estou explicando para vocês, mas, ó, eu vejo ele aqui. E aí, você passa a perna lá para frente com o quadril bem alto e encaixa o quadril no chão. Desce no cotovelo. Desce no tronco. E desce aqui o braço. Essa hora, você desceu o carobel. Gira por trás da cabeça. Entra na posição fetal. E agora, você tem que fazer tudo do outro lado. Se prepara porque é completamente diferente. Pessoal, lembra que eu falava que ele diz muito? Vamos lá, ó. Cotovelo. Cotovelo bem estendido. Apoie o braço. Não caia a postura. Deixa o peito aberto. Certo? Por que eu falei que ele diz muito? Porque é um exercício extremamente bem lateral. As mesmas execuções, as mesmas posições de um lado, nós vamos fazer do outro. Pessoal, eu estou explicando mais com o tênis, porque quando eu estiver com o carobel pesado, é mais difícil. Ó, sobe bem o quadril. Extensão completa, até o máximo possível. Joelho para fora, ativando o glúteo. E passo a perna. Vocês perceberam o quanto é mais difícil para mim? Estou aqui, não estou? Subo, giro o tronco. E levanto até lá em cima. Para terminar, ó, desço o joelho. Escorrego o braço para o lado. Estabilizo lá em cima. Passo a perna com o quadril alto. Sento no colchonete. Apoio o cotovelo. E vou descendo devagarinho. Com segurança eu venho, trago o carobel na lateral e está feito o movimento. Claro que eu vou mostrar uma vez para vocês com o peso, com o carobel de verdade. Pessoal, qualquer sugestão de trabalho com carga que eu faça para vocês, ele é muito relativo, porque eu não sei exatamente o seu nível de força. Eu tenho dois carobels. Tenho um de 16 quilos e eu tenho um de 24 quilos. Para esse exercício, eu vou fazer com 16 quilos. O proporcional para uma mulher seria 8 quilos de carobel para 16. Seria exatamente essa relação aí. 8 para 12, vai? Então, 8 quilos no carobel leve, 12 quilos no carobel pesado. É claro que pode ser um pouco mais leve, pode ser um pouco mais pesado. Então, fiquem tranquilos. Trabalhem com a ferramenta que vocês tiverem e não exagera. É melhor você fazer com menos carga e um movimento mais perfeito do que qualquer outra coisa. Então, vou trazer o carobel aqui. Aí, o que eu vou fazer? Estou na posição fetal, tiro ele do chão e sustento. Olha por que é importante o movimento da munhequeira. Eu já estou precisando aqui. A minha referência, eu estou colocando o colchonete de propósito. Porque o meu objetivo é levantar e voltar no mesmo lugar. Tem uma manhãzinha quando você tem carga, de levantar o pé e entrar embaixo. Olha. Aproximei. Os movimentos têm que ser um pouquinho mais fortes, explosivos. Eu tenho carga. Subo. Olha o carobel. Passo a perna. Continuo olhando o carobel. Subi. Achei a estabilidade. Meu braço me ajuda, galera. Encaixa as costas. Tudo junto, integral. Sobe. Contrai glúteo. Duro. Se o marco. Qualquer pessoa me empurrar aqui, eu tenho que me manter estável. É como se fosse isso, tá, galera? É o foco que vocês têm que ter no movimento. Desci o joelho. Trouxe a perna. Levei o braço. Levei a perna ao quadril alto. Sentei. Cotovelo. Deitei. Carobel aqui do lado. Sem arrastar, senão minha mãe me mata. Coloquei o carobel no chão. Certo? Olha a dificuldade do lado esquerdo, galerinha. Para mim é mais difícil. Ó. Apoiei o braço. Estou aqui na perna. Lembra das diagonais. Fiquem atentos aos detalhes, tá? Não tenha problema se tiver que ver duas ou três vezes o vídeo de sustentar. Vou levantar a perna. Quando eu põe ela no chão, saiu o cotovelo. Aproximei o peito aberto. Eu já passei um momento difícil do movimento, que é tirar ele do chão. Subo o quadril. Passo a perna. Olho para o carobel. Repara. São ângulos retos, galera. A gente está retinho. Minha coluna está estável. Meu braço está aqui. Peito aberto. Eu entro embaixo do carobel. Cotovelo estendido. Ombro encaixado. Dorsal ativo. Braço aberto. Subo. Mesmas posições. O carobel aqui, ó. Eu não estou fazendo tanta força para estabilizar, porque eu estou com o cotovelo totalmente estendido e o tronco totalmente encaixado. Desci joelho. Esse joelho vai se manter para frente. Eu vou girar, ó. E faço esse movimento glúteo ativo. Sobe a perna. Olha a extensão do quadril lá em cima. Sento aqui. Cotovelo. Vem descendo, desenrolando. Encaixa. Põe no chão. E esse é o take sugar up, galera. Como eu disse, logo no comecinho, ele te diz muitas coisas. Ele te mostra, na saída, o movimento de tornozelo, o movimento de quadril, se você tem ou não uma ativação de glúteo. Então, é uma forma de você melhorar o seu agachamento, melhorar a sua postura, fazer um exercício extremamente avançado de core e começar a colocar um pouquinho de resistência no seu treino, que também é muito bom. Trabalhar com sobrecarga é sempre bem legal. Bem, esses foram alguns, algumas das possibilidades do Carabell. Um dos exercícios que, para mim, é o meu preferido. Clica aqui embaixo e coloca aqui nos comments o que você gostaria de saber nos meus tutoriais. Estou super disposto a estar vivendo isso com vocês e a gente está crescendo junto, fazendo bastante conteúdo. Então, faz esse movimento. Fique em casa. E é isso aí. Para você que é assinante da WeBurn, tem esse e muitos conteúdos. E depois vem lá para a plataforma para aprender mais coisa com a gente. Tamo junto! Tchau!